Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do livro The Witcher, O Último Desejo. Fazia um bom tempo que eu queria ler esse livro e também jogar o jogo, mas como eu não sou tão boa pra jogar videogame, não é mesmo? Eu resolvi começar a conhecer esse universo através dos livros. E quando eu peguei esse livro pra ler, eu confesso que eu não sabia nada a respeito da história. Eu não tinha lido nenhuma resenha, nem a sinopse do livro eu tinha lido. Mas eu tava com a expectativa lá em cima e eu achei que eu fosse encontrar uma história cheia de magia, aventura, ação. E não que não tenha isso no livro, mas me deparar com contos de fada como A Bela e a Fera me decepcionou um pouquinho. Aqui a gente vai conhecer e acompanhar o bruxo Gerard de Rivia, acho que é assim que se fala o nome do personagem, em alguma das suas aventuras. Os bruxos, como imagino que vocês já saibam se a série da Netflix já estreou, se vocês estão acompanhando as coisas que estão saindo a respeito da série, são seres humanos que são submestidos a testes de magia, a ervas, e por causa disso eles acabam ficando mais velozes, mais fortes, conseguindo enxergar no escuro e adquirindo diversos dons que fazem com que eles sejam bons caçadores de monstros. Essa é a finalidade dos bruxos, é pra isso que os bruxos são criados nesse universo. Então Gerard, o mais conhecido deles, o mais famoso, que foi um dos melhores na escola de bruxos, ele vai de cidade em cidade atrás de monstros pra matar. E quando ele chega lá e ele encontra um monstro, primeiro ele cobra pelo serviço. Afinal de contas, bruxo é a sua profissão, apesar de ser a única coisa que basicamente ele sabe fazer da vida dele, mas também não deixa de ser uma profissão e ele precisa receber por isso. Porque ele tem que comprar comida, ele tem que comprar roupa, ele tem que pagar as estalagens onde ele vai ficar hospedado durante as noites. E apesar dos bruxos ajudarem as pessoas, aqui mesmo diz que a finalidade de um bruxo é proteger as pessoas dos seres humanos e transformar o mundo num lugar melhor e sem riscos, sem os monstros. As pessoas acabam tendo muito medo dos bruxos porque eles vêm como mutantes, como coisas não naturais e por isso eles sofrem uma parcela de preconceito, de medo ali por parte de algumas pessoas ou se não das cidades inteiras por onde eles passam. Uma das primeiras missões que a gente vê o Gerard fazer é quando ele vai até um reino e ele vai lutar contra uma princesa amaldiçoada. Ele vai tentar quebrar a maldição dessa princesa. Ele até que consegue, mas ele sai muito ferido da luta. E então ele vai pra um templo de um dos deuses lá, desse universo, pra tentar se curar porque as meninas que tomam conta do templo, agora eu esqueci o nome correto, sacerdotisas, acho que seria o nome certo, não sei. Elas gostam muito dele, ele é uma pessoa muito querida ali, então elas sempre acolhem ele quando ele precisa, elas sempre cuidam dele. Nesse ponto, eu tive a impressão que o livro fica indo do presente, onde o Gerard tá nesse templo se cuidando, e fica nos mostrando o passado sem que especificamente o personagem tenha um flashback ou tenha uma indicativa de flashback. Porque ele vai pro templo, depois ele tá em outra cidade, depois ele volta pro templo, depois ele vai pra outra cidade, mas a gente não acompanha esse percurso. Bem, e como eu falei pra vocês, eu não esperava encontrar versões dos contos de fadas aqui. E são vários, Bela e a Fera, Branca de Neve e Sete Anões, A Bela Adormecida, só que cada um com uma versão extremamente sombria e sangrenta, assim, se comparado com o da Disney. Eu não achei o livro ruim, eu tinha uma expectativa muito grande, eu achei que eu fosse encontrar algo extraordinário aqui, assim, original, e eu acabei desanimando um pouco quando eu vi esses contos de fadas, mas a leitura não foi ruim, a leitura foi boa, fluiu, a narrativa é muito rápida. O autor escreve de uma maneira muito direta, é, assim, bem direta, aliás. Às vezes eu tinha que estranhar alguns momentos, porque, por exemplo, o personagem X tá falando com o personagem Y, e na mesma fala, sem direcionar, sem mostrar pro leitor que ele tá mudando o foco da conversa, ele simplesmente muda o foco da conversa. Então ele tá gritando com o fulano ali, Ah, pega a vassoura, oi, Jade! Ah, limpa isso direito, tudo bem, você quer uma cerveja? Direto, reto, sem nenhuma intercalada ali no meio. Então, no início eu achei um pouco estranho, mas a gente se adapta bem rápido. Ele também nos dá uma ideia do que a gente vai encontrar nos próximos volumes. A impressão que eu tive é que o autor criou um mundo extremamente vasto, com personagens extremamente bem construídos, profundos e complexos. Só que eu achei esse primeiro livro extremamente introdutório. Basicamente ele nos serviu pra nos aproximar do Gerard, explicar um pouquinho a respeito da origem dos bruxos, e assim, deu uma pincelada no mundo do que o autor criou. Se não fosse já a fama do livro, se fosse um escritor novato fazendo o que ele fez aqui, eu diria que é um livro que não sustenta uma série de sete livros. Aliás, esse livro aqui foi lançado pela primeira vez em 1993. O autor já passa dos seus 70 anos, eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dele, tá gente? Porque ele é polonês, eu nem sei como é que se pronunciaria isso. E talvez por isso a gente encontre aqui algumas cenas um tanto machistas. Mas não foram tantas quantas eu já vi em outros livros de fantasia escritos por homens. Agora falando um pouquinho pra vocês da minha edição. Esse livro é publicação da Martins Fontes, ele tem 308 páginas, e a tradução é do Thomas Barzinski, acho que assim se pronuncia. Apesar dele não ter orelha, o que eu achei muito estranho, a capa é soft touch e ele tem verniz localizado aqui no título do livro. Isso aqui, uma série original Netflix, não é um adesivo, foi impresso junto na capa. As folhas são amarelinhas e elas não são finas, como vocês podem ver. Então eu não entendi por que raios a editora não colocou orelha nessa edição. Então o vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, isso ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você não é inscrito. E um beijo, até a próxima! E um beijo, até a próxima!